Eu vou pedir-te Pants para, aliás já tinha dado essa dica quando te fiz o convite, é pá, para fazer assim uma performance, man, podes nos presentear com qualquer coisa. Acho que posso dar uma a capela. Ok, dá-lhe uma, é cena nova? Cena nova. Cena nova, vai estar no álbum? Provavelmente. Ok, então, man, quando quiser. Dá-lhe aí. De volta à carga como contentores, a minha rima contendora, aproveita, estou contente hoje. Escarro tantos headshots que te mancha a cara, tu és tão chique que a tua alcunha deve ser anjo da guarda. Dizem que ainda estamos em treinos de captação, mas não há mais nada a provar, acabou a degustação. Punchliners, prontos a criar confusão no tópico. Vocês são Armstrong? Só um colhão e doping. Acredito que nós te damos que a rima na tromba estilo da Irlanda do Norte trazemos a ira. Bomba, sempre ouvi dizer que o diabo veste parado. Então, porque é que trouxe air forces rotas e uma sweat larga? Aquilo que sempre toca adentro quando o bolo é ânimo. Acredita que não que bem fica. Pensas que o sul é money? Mas, chill, não és ser grande mesmo, por mais que antes. Podes não ser chinês, mas tu sonhas glândula. Para que desenhar o teu futuro se nós tratamos da tua saúde? Armas? Basta a voz que usamos. Longa vida há quem está no auge e tribo até que reina. Só fazemos bounce se te acertarmos com um taser. Cresci com o rap do mel e mel, não do well ou well. Inspiração nasceu comigo, não preciso de mel ou semel. Marido das outras, causa uma água. Na tua fofo foi-se a lavar a ver os aviões. Ela muda-me água às azeitonas. Muito bom, muito bom. Palmas para ti. Não estás a ouvir os aplausos, mas eu estou a mandar aplausos aqui. Ok? Eu exposto. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Obrigado, mano.